E aí pessoal, vamos para mais um vídeo musical agora, é um fado que eu compus para um querido amigo português da cidade de Coimbra, chamado João Farinha, uma das maiores vozes do fado do Portugal. João, aí vai um fado que eu compus para vocês, espero que gostem. Um beijo. 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 Um beijo.